Fala rapazes, sejam bem-vindos a mais um BDA Drops, aqui a nossa reviewzinha rápida, rápida e rasteira, sem enrolação, sem, 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 hein? Com oferecimento, é claro, do nosso maravilhoso da Sultan, aqui estamos mais uma vez, você não viu aí, na review do My Tio Beto, teve a estreia aí do Manny Sulta, do Iron Maiden, Iron Maiden. O Manny Sulta Heroes, do Homem de Ferro, também, com a mangueirinha, Cali Rose aqui, do Homem de Ferro, Prato Curves, do Homem de Ferro, também, tem que combinar, né, cara, tem que combinar, pra ficar bonito. Nosso pró-ruca, rosa bebê, olha que bonitinho, ó, não é uma candura? É fofo. E ao contrário de fofo, temos ali o tigre, com a caridade, com a resistência e as garras de quem? Do predador, né, mano? Ele mesmo, há muito tempo aí com a gente, mais uma vez, e até quando Deus quiser. Eu não falei que fuma a gente ia falar, né? É, vamos falar hoje de Capitão Fresco, vem. Captain Fresh da Masaya, mano, o que tá dizendo aqui pro brasileiro é o Capitão Fresco, né? Por que o Capitão será que ele é fresco? Será que ele só fuma cereja? Quer dizer, às vezes não. Fuma de cereja da Masaya, esse aqui, pelo que eu soube aí, das más línguas da boca pequena, é uma cereja gelada, certo? Porque a cereja da Masaya já existia, não sei se foi descontinuada, porque ela lançou lá no começão, mas de qualquer maneira ela é diferente, a gente já experimentou na live aqui, eu fiz o primeiro deguste. Na live que tá rolando lá no Instagram, toda sexta-feira, caiu a caneta, toda sexta-feira tamo trocando mó ideia lá, mó resenha, duas horas hoje aqui, então eu tô até sem voz já, tanto falar, não aguento mais falar. Só na câmera, oma. Oi, gente. Não deve tá aguentando mais ouvir minha voz, hein? Fuma de cheiro, ó. Eu vou falar, mano, ó, poucas ideias. House de cereja. Não tem, não tem boi. Só que ele lembra um pouco a fruta, a cereja fruta, por causa que ele tem um azedinho. Tem um azedinho? Eu não manjo muito da cereja fruta, porque gordo não gosta muito de fruta, não. Mas pode crer, tem um toquinho de azedo aqui, pra mim parece uma edição especial da House de Cereja, então, vai, com um leve azedume. É o azedinho de cereja, vamos ver no gosto? Eu já vou tourar com três carvão aqui, se foda. Aí, ó, a quantidade de fumaça maneira. Então, vamos, ó, a primeira puxada eu já vou aguentar aqui, que o geladão veio. Mas veio legal, veio tranquilo, veio na boa. É, ó, no gosto a Dona Amanda tava certa, mano. Se sente um pouquinho mais desse azedinho que ela tava falando ali. Porém, é uma predominância doce aqui, porque a cereja não tem como, mano. Fumo de cereja sempre foi o xaropinho, tá ligado? Sempre foi o polar amine ali. E o que a gente tá acostumado a ver em fumo de cereja é que ele é doce que a desgraça, mano. Esse aqui não, esse aqui é doce. Mas o gelado quebra e tem esse leve toque de azedo, da fruta mesmo. É um equilíbrio bem bacana, cara, um equilíbrio bem bacana. Porque fumo de cereja, pra galera que não gosta de fumo doce, é o anticristo, tá ligado? Não dá, galera, não desce, mano. Não desce porque é muito doce. Nesse aqui, o doce, ele predomina, mas ele fica mais no retrogosto do que na puxada. A puxada, ela vem com uma... É um gelado docinho, tipo um sorvetinho. Então, se o Capitão Fresco vem fresco, ele vem fresco, mano. Vem fresco. Porra, é um baita fumo de cereja. Eu vou dizer pra vocês que é um baita fumo de cereja. Fumo de cereja não costuma muito cair no gosto da galera, até porque ele ser bem doce, bem enjoativo ali. Ter bem aquele gosto de remédio mesmo. Os caras usam a cereja, a essência de cereja pra base de remédio pra caralho aí. Vários remédios por aí, né? Só os antialérgicos. Só os antialérgicos, é. A maioria dos fumo de cereja tem gosto de antialérgico. O Capitão Fresco, não. Ele tem um leve gosto de antialérgico, sim, porque a essência da cereja, porque a cereja remete isso. Não porque a essência da Masai é ruim, ou porque... Não é isso. Não tô dizendo que as essências que tem gosto de cereja são ruins. É porque os caras da indústria farmacêutica gostam de uma cerejinha ali no xarope. Eles gostam da cerejinha. Então acaba lembrando, a memória é afetiva de merda, mas acaba. Mas é da hora, porque é uma cereja que dá pra você fumar de boa, mano. Se você gosta de fumar doce, talvez você não vá muito com a cara desse fumo aqui, não. Por causa dessa parada da cereja que eu falei. Ela ainda tá aqui, ela ainda é doce. Mas é uma cereja mais suave. Ela quebra um pouquinho desse doce. Um pouquinho não, ela quebra até bastante desse doce. Com o gelado e com esse leve azedinho que tem aqui da fruta mesmo. Silveira, é parecida com a Strong Cherry? Lembra, a Strong Cherry, ela tem mais gelado. E ela tem também a parada do tabaco preto ali também, que dá um gosto diferente. Fora que a cereja da Strong Cherry também, eu acho ela mais doce. Então se tiver um jeito de definir esse fumo aqui com uma referência só, é um picolé de cereja. É um picolé de cereja com a cereja azedinha ali, mano. Mas o azedinho é de leve, hein. Vai direto achando que o fumo é azedo ou que o fumo não é azedo. Ele tem um azedumizinho, mas é bem de leve. O que predomina aqui é o doce. Mas o gelado e o azedo, ele dá uma segurada legal que deixa esse fumo legal pra fumar a qualquer hora. Porém, se você não gosta de fumo doce, talvez não seja a sua praia. Apesar de ser um fumo bom de fumar na praia. Então é isso, rapaziada. Mais um BDA Drops aqui, ó. Capitão Fresco, mano. Lançamentaço da Masaya. Golaço. Eu diria que é um golaço porque fumo de cereja é um bagulho difícil pra caralho de acertar. E eles fizeram, operaram o milagre aqui de deixar um fumo de cereja fumabilíssimo, certo? Então é isso aí. Agradecer mais uma vez a Sutra, a ProRuca, a Predator aqui por acompanhar a gente mais nessa jornada. Não esqueçam de se inscrever, de acompanhar a gente aí nas mídias sociais, de ficar em casa, de lavar a mão e de respeitar a quarentena. Não vai pra rolê não, mano. Ficar indo pra barzinho, ficar indo... Sossega o rabo em casa, tio. O bagulho tá sério, mano. Tem que falar que nem criança. Tem que brigar pra entender. Demorou, rapaziada? Essa semana tem mais um videão aí pro fim da semana, certo? Então a gente se vê lá, mano. E tem live também no Instagram na sexta-feira. Então vem com nós, certo? Um beijo, lava a mão e fica com Deus. Olha que gostoso. Tchau, tchau.